Olha essa galera, olha quem está aqui Luquen, esse aí é o cara O Pustoradão Rogério ali, o mais novo da firma Esse saveiro e reboco o pessoal pode trazer o som O motorista é bom demais, o motorista é bom esse Fala essa galera Não deu tempo pessoal, desculpa aí Passar o vídeo, passar a passo pra vocês aí A correria foi demais pessoal Chovendo então, já viu né Hoje vai ter transmissão à viva de novo Esse é o áudio do celular Quatro monitores Um áudio do celular Paraná Se inscreva no canal 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 E agora vamos organizar o material Vai pra casa Comecei a chover um pouco Vamos que vamos Essa galera acabou Chegamos de montar Olha as menina